Olá, bem-vindo ao Houses e Relax. Fundamentais para a integração entre os ambientes, as portas também exercem uma função estética muito relevante em uma casa. No vídeo de hoje, vamos ver um modelo de porta que além de muito elegante, é uma ótima solução para a economia de espaço, principalmente em ambientes e casas pequenas. Estou falando das portas de correr. Separamos 38 modelos dos mais variados estilos, desde portas de madeira até portas de vidro para inspirar o seu projeto. Se você gosta do nosso canal, deixe seu like que isso nos ajuda bastante. Música 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 A característica principal das portas de correr é o fato delas deslizarem sobre trilhos. Estes trilhos podem ser na parte inferior ou na parte superior das portas. Atualmente, a porta de celeiro é um modelo muito em alta de porta de correr, ela é feita em madeira e utiliza trilhos na parte superior. Neste modelo, outra característica muito marcante é a ferragem exposta. Música 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 Além da divisão tradicional entre os ambientes da casa, as portas de correr também podem ser usadas em armários, e os guarda-roupas e banheiros, agregando muita autenticidade ao imóvel. Caso sua casa seja no estilo moderno, portas de vidro e metal darão aquele toque de sofisticação para deixar seu lar com um visual mais contemporâneo. Agora, se a sua casa é no estilo rústico, portas de madeira, mais especificamente as portas de celeiro, com certeza trarão aquele clima aconchegante das casas de campo. Espero que tenha gostado destas 38 ideias de portas de correr. Se você gosta de arquitetura e decoração, se inscreva aqui no Houses e Relax, que toda semana tem vídeos novos. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, escreva nos comentários que vamos ler e responder, ok? Obrigada por acompanhar o Houses e Relax em mais este vídeo. Te aguardamos no próximo. Até mais! Música Música Música